Castiga-me Peço teu perdão Fere-me Magoa-me se quiseres Porém não me deixes Viver sem teu amor Compreendo muito bem Que te ofendi Compreendo que tens sofrido por mim Por isto, por isto Castiga-me Fere-me Magoa-me se quiseres Meu amor Fere-me Magoa-me se quiseres Porém não me deixes Viver sem teu amor Compreendo muito bem Que te ofendi Compreendo que tens sofrido por mim Por isto, por isto Castiga-me Fere-me Magoa-me se quiseres Meu amor Compreendo que tens sofrido por mim Compreendo que tens sofrido por mim Compreendo que tens sofrido por mim